Inclusive, fiz o meu primeiro L, o primeiro L, sim, o primeiro a gente não esquece, porque eu sou vegano, é, bom, canal O Gomes, seja bem-vindo aí a mais um vídeo, tamo junto, deixa o like, um salve pra galera do O Gomes, é, você ouviu eles, deixa o like e ative o sininho aí no canal, é nóis. E é isso, Mito, no vídeo de hoje a Laude contratou o Piozinho para um novo projeto de futebol, olha aí o Laude Coringa reazindo. Será que a gente conta pra ele que aqui é onde digita a senha e aqui que é onde que bate na porta, é a cara do PH mesmo, né? Chegou, rapaziada, vamos ver se ele tá aqui então, ó, ah, é, e aí, aqui, mano, caralho, que vergonha, não, não vou, peraí, 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 tomando sol, pensando na vida, caralho, quatro anos pra isso acontecer, mano, espera, olha o cara, mano, poderia ter sido em 2019, em 2020, em 2021, E aí, chefe? Valeu, mano, e aí, seja bem-vindo a minha casa. Finalmente, eu posso chamar ele de patrão, Gabi. Já chama desde sempre, né? Ah, quanto tempo eu esperei por isso. Cara, você tava quanto tempo ali na porta esperando, gente? Ah, sabe como é, né, o segurança achou que era algum... Chega aí, mano. Ah, eu tô muito nervoso, PH. Que nervoso, mano, senta aí, fica à vontade. Não, eu tô atuando mesmo, eu não tô nervoso, não. Apaziada, já ouviram falar do homem, da lenda, a besta enjaulada? É, pior que eu realmente tô nervoso, PH. Mano, o Pio tava muito nervoso, eu nunca vi ele assim, velho. Pio tava muito nervoso, mano. Ele tá no momento, ele... E, tipo, vai passando um filme na cabeça, gente, tipo, todas as vezes que ele chamou pra Laude e os empresários falaram, Não, você não vai, não. Ah, não, eu preciso. Ah, ah. Se pá, aqui, em quatro anos, foram quatro chances de você entrar na Laude. Quatro vezes. Quatro vezes. Quatro vezes. E agora que eu tô aqui sentado com vocês, eu olhava os vídeos da Laude antigamente e falava, Mano, um dia vai ser eu, mano. Não, e a gente trancou as portas, porque vai que entra alguém aqui e fala, Não, dessa vez você não vai, não. Nós vamos cair. Você só tem um empresário que vai surgir de madrugada no meu quarto, não, né, mano? Graças a Deus, rapaziada. Ó, vou explicar um pouquinho pra quem não entende. Às vezes, do início, o primeiro squad da Laude, Assim como teve Laude Coringa, era pra ter Piozinho também. Era pra me ceder do início da Laude, né, cara? Ia ter sido uma loucura, mano. Caraca, quem foi quem tava? Várias coisas que estavam aí, de fora as aventuras, quem tá vivendo aqui nessa Laude. Sim. A gente viu também todos os senhores que até o Gabi comentou que você passou e criou conteúdo e gerou em cima. E agora chegou a hora, porque a gente quer mudar tudo, né, mano? Eu comentei um pouco com você sobre como que é. É sair da mesmice, unir a galera que é de uma geração do Free Fire passada Pra uma nova geração de um novo conteúdo que tem tudo a ver com ele. E ele vai explicar por que agora, mano. Me conta a história do futebol, Piozinho. Então, rapaziada, eu fui contratado com a missão aqui na Laude, muito simples. Eu vou fazer os vídeos de 24 horas, afirmado com Coringa. Então vai ter vários vídeos. Vai ter parte 1, parte 2. A parte do pelado, você não contou, né? É, a gente vai fazer aí vários conteúdos aí. Não é mais tão family friend agora a Laude, né, mano? Nossa, finalmente. Nossa, mano, o cara esperou a Laude parar de ser friend family pra entrar, velho. A minha participação na Laude era uma hora. Tinha dois minutos de eu aparecendo. E era só assim, pim, pim, pim. Gente, tô aqui, finalmente cheguei na Laude. É, inclusive fiz o meu L. Meu primeiro L. Meu primeiro L. Sim, o primeiro a gente não esquece. Porque eu sou... Ele fez errado. Bom, eu cheguei aqui por causa do futebol, né? Eles precisavam de um influenciador que seja bom. E eu acho que hoje no Brasil não tenha nenhum que bata de frente comigo. Porque eu sou o melhor. Posso não ser, né? Mas na minha cabeça, eu sou o melhor. Mano, o que o futebol tá fazendo na vida do Pio agora, mano? Cara, o futebol salvou a minha vida. Ah, foi nesse nível mesmo? É só pro editor cortar e botar, tipo, tudo. Vai vendo. O PlayHard já tentou puxar duas vezes o assunto pro filha da mãe tentar explicar. E o cara só fez piada, irmão. O cara não conseguiu explicar uma história dele até agora. Eu comecei a jogar no final do ano passado. O PlayHard já tava olhando pro câmera mesmo assim. Irmão, o que que nós vamos fazer? Tem foto disso? Tenho. Galera, bota aí, mano. Bota na tela. E aí, ó... Se não quiser botar a foto na tela, é só olhar pra mim. Que eu tô mais ou menos não lendo. Eu perdi quarenta quilos em oito meses. Quarenta quilos? Não, não foi oito meses não, foi menos, mano. Foi, não, foi quando a AnimoTV faliu que eu comecei a malhar. Eu tava muito gordo, mano. E aí eu fui jogar uma bola, um cara me deu uma caneta, me deu um chapéu. Eu falei, ah, espera daqui a oito meses então pra você ver. É mesmo, você se motivou vendo que você tava numa fase muito ruim fisicamente. É, foi tudo isso. Eu tomei um chapéu, uma caneta e falei que nunca mais ia tomar um. Não pegou o cara na corrida e tu falou. Não, eu bati nele esses dias. Você já chegou a estar mal de cabeça também, né, mano? Parado de depressão. Sim. Ainda mais nos últimos anos, aí teve uma fase bem ruim quando você veio morar em São Paulo. Foi um conjunto de, que eu parei e organizei minha mente que tipo, as ideias começaram a fluir. Então tipo, o futebol, ele me limpou internamente, tá ligado? Tipo, antes eu não tinha objetivo nenhum. Aí hoje em dia eu tinha que era humilhar o cara que me deu uma caneta. Tá, já é o melhor objetivo do que nenhum. Sim, aí eu humilhei ele esses dias lá. E como é que é o futebol hoje em dia, mano? Todo dia, assim, eu lembro que você acordava muito tarde, dormia mal. Eu tô disputando um campeonato de Várzia, tá? É um campeonato semiprofissional. É onde a terra chora e a mãe não vê, filho. Porque lá é só porradaria o tempo todo na Várzia. E aí eu comecei a jogar esse campeonato. A gente tá, o quê? Quatro jogos já. E eu, pra vocês verem, que eu não sou ruim. Eu sou artilheiro do campeonato com cinco gols. Oito jogos, você tá artilheiro? Não, três jogos. Eu tenho cinco gols. Calma, hoje eu tô perdido. Eu ganhei de 3 a 0. Agora falando sério mesmo, editor, foca aqui na minha cara. Eu joguei quatro jogos. Eu tenho cinco gols e quatro assistências. Caraca, você tá muito forte no campeonato, velho. Tô bom, tô bom. Tu é atacante? Sou vengano. Se você pegar a história da Laude nos últimos anos, você vai reparar que a gente testou futebol várias vezes no canal. A partida tem o Laude, o Laude, o Laude, o Laude, o Laude. O Laude, o Laude, o Laude, o Laude, o Laude, o Laude, o Laude. Vários jogos da Laude contra a ações de esportes. A gente trouxe pessoas desse cenário pra interagir bastante com a gente. Gravamos com o Cossiello, tem o Luva de Pedreira e o Laude tomando com a gente. E vocês gostam muito. Vou colocar na tela alguns resultados aí de vídeos que vocês gostaram muito. Todo mundo gosta. É algo que a galera gosta de assistir. Existem novas maneiras de assistir futebol hoje. Vídeo curto, formatos diferentes, modalidades diferentes, coisas mais rápidas. E a gente quer trazer isso pra vocês misturando game, futebol, essa rotina saudável que pode mudar a vida e trazendo muito conteúdo engraçado, de qualidade e com habilidade se o Pio e a rapaziada que gosta de jogar bola na Laude quiser mostrar isso pra galera. Com certeza. E digo mais, tá? Esse cara aqui, ele conseguiu montar um nicho que é tipo assim, não é full focado no futebol. O cara tem uma vida saudável de academia. Do nada ele brota numa live fácil, tipo uma livezinha. Ele tá num canal do YouTube dele fazendo uns jogos diferentes também. E aí do nada ele aparece domingo ou sábado, amassando, fazendo um hard-trick no enterrão. Você tá treinando todo dia, futebol? Então, a minha rotina, ela é de atleta mesmo, mano. Eu treino todos os dias. Não treina nada, né? Eu não treino, eu não treino. Eu não sei se é sério, se não é, mano. Eu não sei se é sério. Eu não sei se é sério. Eu jogo o FIFA todo dia. Ele joga bastante, mano. Rodina de atleta. Então, gente, é que pro futebol é totalmente diferente a rotina de treino. Mas eu realmente treino todo dia, só na sexta que não, que eu vou pra igreja, mano. Tá bom, tá bom. É isso. E você, mano, se eu não me engano, eu posso estar falando doideira, mas tu meio que é dono de um time. Sim, nome chama Elite FC. É um time de futebol. É esse o time que tá jogando na vaga? É esse, é o meu time. Mano, isso é sensacional. Mano, olha esse cara, velho. Cara, tu é dono do time, o artilheiro, o técnico e o capitão. E ainda quando vende o jogador... Eu já ia falar a mesma coisa que esse cara. Só vende dinheiro. Já vendeu algum jogador? Já. Já ganhei. Galera, esse homem, ele sempre tá um passo à frente. Acredita. Quando o Free Fire não era nada, ele tava lá. Quando o GTA RP não era nada, ele tava lá. Quando o Roblox tava começando a pegar tração, ele já tava lá, que eu lembro. E o futebol, a galera tá vendo hoje o tanto que tá crescendo no digital, e o homem já tá lá, já tá pensando e a gente vai somar junto agora, né? É isso, mano. Cara, é a melhor forma de inovar uma parada que já tá aí há anos, né? Que é o futebol no mundo digital nosso. A gente vê cada vez mais a galera vendo como é o dia a dia. É o futebol totalmente diferente do futebol. Cara, jogar VARZ é muito fera, mano. Se vocês quiserem ver a cozinha jogando a semifinal, quarta, etc., na VARZ, a gente vai fazer um documentário da final. Eu acho que eu joguei dois anos direto do campeonato de VARZ. É bravo, é bravo, é bravo, é bravo. Cara, ele ia dar uma visibilidade absurda, porque assim, VARZ, normalmente a galera vai com sangue no olho mesmo, porque... Não, é porra daria. Lá ninguém quer entrar, tipo... Não dá grana, não, mano. Só batida? Ô, mano, meu joelho foi pro saco aí, véi. Por isso que a galera se mata, porque, tipo assim, a gente tem uma grana... Quanto que é o prêmio de um bagulho desse, mano? Cara, então o prêmio é duas garrafas de ser feio. Eu não tô fazendo a minha vida, essa Laude tá virando bagunça, mano. Rapaziada, ó. As oi, quer dar oi também no vídeo? Oi. Uma coisa que é muito importante, quem chega na Laude, e quase que a gente esquece, antes de você sair, claro que você vai ganhar o kitzão brabo, mas uma coisa básica aí pra começar, né, mano? Sério? Pra começar, né? Finalmente chegou esse dia. Ai, cara, eu não acredito, mano. Eu tô emocionado, cara. Isso aí é uma responsabilidade enorme, tá? Você não pode andar, isso aí é igual o Power Rangers. Sempre que você usa, você começa a morfar. Pera aí, eu tenho uma dúvida. A partir do momento que eu coloco isso aqui no pescoço, eu paro de falar palavrão? Não. Mano, você coloca isso aí e você já começa automaticamente a ser da maior org do mundo. Exatamente. A partir do momento que você coloca esse colar, é algo exclusivo, poucas pessoas tiveram essa honra. Você faz parte, você pertence a algo muito maior. Obrigado. Dois dias depois a Laude botou pra ver a gente. A gente tá ajoelhado aqui, mano. Tá, é. Obrigado, ele levantou, mano. Ô, Gabi, eu aceito o seu contrato. Ai, que fruto, mano. Ai, olha lá, olha lá nele, rapaz. Boa. Que isso, eu tô sentindo o poder da Laude, mano. Isso aqui era passar a camisa, mas é uma calça, mano. Mas e aí, para você, foi a melhor contratação que a Laude já fez no cenário? Comenta aí na sua opinião sua lenda. E também, deixa aquele famoso like e ative o sininho aí no canal para ver mais conteúdo. E se você quiser assistir outros vídeos, tem um aqui, tem outro aqui. Aqui é meu canal secundário. E esse daqui é para você se inscrever no canal. Então, se inscreva aí e é nóis.